PASCALIGUNDU Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaxanã Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaxanã Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chego lá Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não posso ficar Em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaxanã Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chego lá Sou filho único Tenho minha casa pra olhar PASCALIGUNDU 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 Obrigado.